Olá pessoal, Rogério Galvão aqui do site unicodono.com.br e hoje nós vamos falar aí sobre as novas regras da legislação de trânsito. Você está sabendo que a legislação vai mudar a partir de abril de 2021? Isso mesmo, as alterações relacionadas à renovação da CNH e as alterações também relacionadas à pontuação. Tem muito mais alterações, mas neste vídeo nós vamos nos concentrar exatamente nesses dois pontos importantíssimos. Mas antes eu gostaria de pedir aqui para você seguir aí o nosso canal, o canal do site Unicodono. Aqui a gente posta muitas dicas de compra, dicas de venda, como vender melhor, como comprar um carro seminovo de uma maneira segura e dicas de compra de carros novos, enfim, tudo relacionado aí ao mundo automotivo, com o objetivo de ajudar aí o consumidor. Então, não deixe aí de nos seguir. E vamos lá, e o que mudou agora com essa nova legislação? Essa lei é de outubro de 2020, o presidente Jair Bolsonaro já sancionou a lei e ela entra seis meses depois, começa a valer então a partir de abril de 2021. Então, vamos explanar aqui todos esses detalhes. Importante você ficar atento em primeiro lugar, é com relação ao vencimento da sua CNH. Muitas pessoas perdem o prazo, eu quase perdi o prazo recentemente. Então, não esquece de verificar aí, vou até pôr aí uma fotinho de uma CNH, o detalhe aí onde você vê a validade da sua carteira nacional de habilitação. Não deixe para a última hora. Você, agora com esse negócio de pandemia, os DETRANS, o Poupa Tempo de São Paulo, está sobrecarregado. Então, nunca podemos deixar aí para a última hora. A legislação nos permite dirigir com até 30 dias da carteira vencida, mas acho que não vale a pena a gente correr o risco aí de tomar uma multa caso esse prazo aí seja superado. A multa é de R$ 293,00 e sete pontos considerado uma infração gravíssima. Então, não dá para mobear nesse quesito. Então, quanto antes, com 30 dias de antecedência, antes de vencer a sua carteira, você já pode dar a entrada. Você pode dar a entrada em São Paulo através do Poupa Tempo, de uma maneira muito rápida, muito simples, ou através de DETRANS, de outros estados aí, você acessa o DETRAN, ou algum Poupa Tempo de algum estado, Rio de Janeiro, parece que já tem Poupa Tempo, e você, para agilizar esse processo. E o que mudou? Bom, vamos lá. Anteriormente, a CNH tinha validade, no geral, pelo período aí de cinco anos, mas agora, as regras aí, a partir de abril, os motoristas com até 50 anos de idade, a validade da CNH subiu para 10 anos a partir da sua emissão. Um bom aumento aí desse período, bem interessante. Motoristas com mais de 50 anos, permanece a renovação da CNH a cada cinco anos. Está aí no quadro, para você fixar bem na sua mente. E motoristas com 70 anos ou mais, precisarão fazer a renovação da CNH a cada três anos. Anteriormente, era a partir aí dos 65 anos, você já tinha que fazer essa renovação a cada três anos. Então, o prazo aí, para esses motoristas, é a partir agora dos 70 anos. Então, deu uma flexibilizada, aumentou aí os prazos de renovação. Isso aí traz um certo conforto a mais para o motorista. E nesta nova lei, também foram alteradas aí a pontuação para a suspensão da carteira da CNH. Aqueles famosos 20 pontos. Será que ainda com 20 pontos, nós corremos o risco de ser suspenso? Sim, mas agora existem condições adicionais para que seja suspenso a sua carteira de habilitação. Vamos por aí no quadro. O condutor que atingir 20 pontos com duas ou mais infrações gravíssimas, sofrerá a suspensão da CNH imediatamente. Ou seja, para esse tipo de condutor, não mudou nada. Com 20 pontos e duas infrações gravíssimas, não tem conversa. Suspensão por um ano. Já aquele condutor que tiver uma infração gravíssima, apenas uma, somente terá sua CNH suspensa se alcançar 30 pontos de infrações. E aquele condutor que não tiver nenhuma infração gravíssima, somente será suspenso se alcançar 40 pontos de infrações. Estamos falando, obviamente, de um período de pontuação de 12 meses. Deu para perceber aí que houve uma boa flexibilização, um bom senso geral. E isso aqui, com certeza, está agradando a maior parte dos motoristas. Porque era muito fácil atingir esses 20 pontos. E muito injustamente, muitas vezes, as pessoas aí acabavam sofrendo essa penalidade de ter lá que fazer, além de não poder dirigir, ter que se fazer um curso, tem que, despesas que pesam no bolso. Então, essa flexibilização trouxe aí realmente, trouxe aí um certo contentamento, vamos dizer assim, para os motoristas em geral. Já para os motoristas profissionais, aqueles pessoas que trabalham aí, motoristas de caminhões, de táxi, de aplicativos, inclusive, motoristas de ônibus, a suspensão da CNH somente irá ocorrer se atingir 40 pontos, independente do tipo de infração. Então, nesse caso, 40 pontos direto, sem qualquer tipo, independente do tipo de infração. ocorreram também algumas outras mudanças da legislação, e nós vamos abordar isso num próximo vídeo. Mudanças aí na questão da cadeirinha de criança, do carro, e também sobre recaude montadoras. E nós vamos falar isso no próximo vídeo. Resumindo, então, nós precisamos ficar atento aí à questão do vencimento da nova CNH, e se você for renovar aí a partir de abril, já dentro dessas novas regras, certo? E com relação aí à pontuação, a coisa ficou muito mais justa, muito mais aceitável. Se você for renovar aí a sua CNH pelo Poupa Tempo, tá aí o link, vou deixar aí o link embaixo desse vídeo do Poupa Tempo de São Paulo, para você que é de outro estado, vai ter que acessar o Detran, como eu falei, e essa facilidade do Poupa Tempo, e você faz tudo em um ambiente só, você vai fazer o agendamento, tudo online, vai lá no dia agendado, vai fazer o exame médico dentro do próprio Poupa Tempo, pode até fazer fora, mas para quê? Se tem essa facilidade, você já faz dentro do Poupa Tempo, e sete dias depois a sua carteira está pronta. Legal, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe o seu comentário, tire suas dúvidas, que nós queremos responder a você o mais breve possível. Legal, um grande abraço, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau.